Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa do Caderno de Bolsa e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o layout semanal ou então o weekly spread ou planejamento semanal, enfim, para mostrar para vocês como é que ficou essa semana aqui. E o tema escolhido para essa semana vai aparecer aqui na tela, então vocês vão poder conferir já anteriormente para ter uma ideia no que eu vou me basear na próxima semana. Se vocês estão curiosos então para saber como é que vai ficar, venham comigo! Tchau! 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 Lembrando sempre que eu vou deixar os materiais que eu utilizei no box de descrições aqui do vídeo, mas também vou mostrar para vocês. Obviamente usei cola, régua, lapiseira e borracha, né, os materiais básicos. Além disso, utilizei o washi tapes, essa é de sorvetinhas e essas três coloridinhas, todas elas compradas no AliExpress. Também utilizei esses dois marcadores da Faber-Castell, o lilás e o rosa, nas cores pastel. E também essas três canetas da Quilométrica, né, a azul, a rosa e a verde. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido legal para vocês, que sirva de inspiração. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo e de comentar, porque ajuda muito. E também lembrando vocês que eu tenho dois Instagrams, então eu tenho o meu pessoal, que é o Louise Underline CDB, e também um específico só para Bullet Journal, então se você só gosta de Bullet Journal, você pode seguir o Bujo de Bolso. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!